Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre o enfrentamento à AIDS, da prevenção ao tratamento e a importância das políticas públicas, os testes para HIV que já podem ser feitos nas farmácias. Nós também vamos acompanhar uma entrevista com o economista e pensador da economia azul. O Cidadania já está começando. O Cidadania já foi considerada uma sentença de morte e até uma doença de determinados grupos. Hoje é uma doença crônica, sem cura, mas que pode atingir qualquer pessoa. E Porto Alegre, a capital do estado, está entre as cidades com a maior incidência. O dia 1º de dezembro foi o dia mundial, é o dia considerado o dia mundial de enfrentamento, de combate à AIDS. E nós começamos o programa refletindo um pouco sobre essa epidemia, sobre esse problema de saúde pública. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje a Carla Almeida, que é presidente do GAPA-RS. Prazer em recebê-la, Carla. Tudo bom. O que mudou nesse enfrentamento, especialmente nesses últimos anos? Na verdade, a epidemia de AIDS, a dinâmica da epidemia de AIDS vem se transformando nos últimos anos. Exato. Frente a isso, a gente também tem uma mudança nas políticas públicas de enfrentamento à epidemia de AIDS. O que fragilizou muito a resposta brasileira e a gente vê isso de forma bem palpável na última década no Rio Grande do Sul. Não é à toa que o Rio Grande do Sul, ele vem tendo a maior incidência de AIDS do Brasil, vem se mantendo isso já há alguns anos. Porto Alegre como a capital com maior incidência de AIDS do Brasil também. Além disso, tem 13 outras cidades da região metropolitana e do estado que figuram entre as que têm maior incidência. Então, a gente tem uma situação bem importante no estado do Rio Grande do Sul, que não tem recebido a devida atenção da gestão pública. Isso é uma verdade que a gente tem que considerar. E essa questão que muitas pessoas levantam, muitas vezes, que aqui se faz mais diagnóstico, isso procede também? Não, não procede. Não procede. No início da epidemia se dizia que a gente tinha uma incidência maior aqui porque a gente notificava melhor. Isso é uma falácia. Hoje em dia isso não serve. Eu acho que a gestão deveria até se envergonhar, apesar de eu saber que ela ainda usa esse argumento. Primeiro porque as notificações do Norte e Nordeste melhoraram muito. O sistema de notificação do Norte e Nordeste melhorou muito nos últimos anos. Tanto que a gente tem também uma epidemia importante diferenciada em Manaus, ali na região da Bacia Amazônica. E a gente consegue ver isso muito pelas notificações e esses dados epidemiológicos. Então, além da notificação nos estados do Norte e Nordeste ter melhorado, a gente sabe que no estado do Rio Grande do Sul a gente tem problemas de notificação. Hoje os dados que a gente tem são muito mais fidedignos porque a gente cruza uma série de bancos de dados. Porque aqui a gente não tem hoje uma boa notificação. Então, essa questão de se dizer não, aqui se notifica bem, nós somos excelentes naquilo que a gente faz, isso é mania de gaúcho, né? Exato. Quando a gente tem dados ruins em educação, a gente diz que é porque aqui a nossa educação é muito mais exigente e muito mais qualificada do que nos outros estados. Isso é uma questão cultural do gaúcho. Mas não, nós não notificamos melhor, não tratamos melhor. Pois é, Ico, qual é o desafio do GAPA? Eu lembro que durante muito tempo o GAPA trabalhou muito contra o preconceito, contra a questão do preconceito. Eu lembro que você trabalhou muito na questão até de obter os medicamentos, os copteis necessários, né? Para as pessoas ser positivas. Hoje, hoje, assim, qual o grande desafio? Hoje o desafio que não é só do GAPA, mas é de todo o movimento social que trabalha no enfrentamento à epidemia de AIDS. Ele é pensar em como tu mantém as tuas atividades, mantendo a tua sustentabilidade política e financeira. Posso falar rapidamente da situação do GAPA e dos movimentos sociais, que se encontra numa situação muito frágil atualmente. Dentro da resposta brasileira, uma das coisas que mudou radicalmente a regra foi o repasse de financiamentos para projetos executados pelo movimento social. Então, hoje, cada vez menos ações de prevenção são financiadas, né? Os financiamentos são cada vez mais burocráticos e voltados para quem maneja com grandes... Com as mesmas regras de quem maneja com grandes recursos muito grandes, que não é o nosso caso. Então, o que dificulta, inclusive, o acesso às ONGs a esses recursos. É importante a gente pensar que durante muito tempo, e principalmente na resposta brasileira que se construiu até o final do século, a sociedade civil teve um papel muito importante, não? Então, eram as instituições, a sociedade civil que iam para a rua, que falavam de prevenção, que trabalhavam com os pares, que discutiam preconceito. Hoje, aonde a gente tem ações de prevenção? Pois é. Hoje, todas as ações e a gestão pública e um pouco do que se tem para se trabalhar a prevenção nesse país e que são as diretrizes da política de AIDS hoje, é muito mais voltado para uma resposta biomédica do que uma resposta considerando a AIDS enquanto uma epidemia político-social. Falando nisso, uma das coisas que se destacou nesse final agora de ano, né? É a questão de agilizar o diagnóstico que a gente falava antes. No Brasil, olha só, 140 mil pessoas têm o HIV, mas não sabem. Para agilizar esse diagnóstico, kits para o teste de AIDS vão passar a ser vendidos em farmácias, eu quero repercutir isso contigo depois, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou as regras para o registro desses kits. É o primeiro passo para que o produto chegue ao mercado. Marilei descobriu que tinha o vírus HIV há nove anos. Naquela época, depois de fazer o exame, era preciso esperar um mês pelo resultado. Ah, já fiquei pensando e já analisando assim, se eu tiver, eu vou ter que me cuidar, né? Se eu não tiver, melhor ainda, mas infelizmente peguei, né? E me cuido. Agora o teste vai poder ser feito em farmácias, usando apenas a saliva. Eu acho maravilhoso, porque vão fazer bastante descobertas, né? Eu acho interessante, porque no SUS é muito difícil conseguir uma consulta médica. E daí se faz os testes na farmácia, já é mais fácil a pessoa ficar sabendo se realmente está com AIDS ou não. O exame que vai ser vendido nas farmácias é semelhante a um teste de gravidez. O resultado sai na hora. Mas, pelas regras da Anvisa, o fabricante tem que informar que o resultado não é 100% confiável. O coordenador desta casa de atendimento ao portador do vírus HIV diz que a dificuldade de acesso à rede pública ainda impede que muitos façam o teste. O quanto aos horários ainda não são muito adequados. Vamos dizer, só um exemplo poderia se dizer. Um profissional que trabalha no horário comercial, a rede que atende no horário comercial, essa pessoa tem dificuldade. O Rio Grande do Sul registra 41 casos de pessoas com vírus HIV a cada 100 mil habitantes, a maior média do país. O número de casos tem crescido mais entre os heterossexuais e os jovens. Marilei toma os remédios e, por isso, não tem sintomas da AIDS. Mas, para ela, melhor do que controlar é evitar a doença. Mas eu sempre digo assim, ó, tem camisinha, tem que usar camisinha, para os cílios também, já são grandes, mas eu sempre estou dizendo. Aí, de vez em quando, botam uma camisinha numa cama, botam uma camisinha no outro. Daí, agora, o que muda nisso? É necessário, isso melhora o quadro, essa questão de ter acesso à farmácia, de comprar esse kit? Pois é. Eu acho que o Filipe Nath coloca muito bem. Hoje, a gente tem teste e teste rápido, né, em todas as unidades básicas de saúde. O que a gente não tem garantido é o acesso às pessoas ao serviço público com qualidade. Então, o que se põe aí é uma contradição. Bom, eu vou ter teste disponível nas farmácias, ok, mas se eu não, continuo não tendo, as pessoas continuam não acessando o serviço público, de que forma isso vai impactar, de fato, na epidemia de AIDS? Outras questões que têm nos chamado muita atenção em relação ao teste é que a gente não tem uma rede qualificada para atender essas pessoas. Antes, as instituições não-governamentais faziam muito esse trabalho de acolhimento. Hoje, elas estão muito fragilizadas. Então, assim, ainda são as instituições que fazem esse acolhimento, mas cada vez com menos possibilidade de suprir a demanda. Se tu ligares hoje para um 0800, que acolhimento eu tenho num 0800 que eu vou ligar e pedir da gestão e dizer eu tive um resultado positivo e agora, né? Eu acho que hoje não é mais um atestado de morte um diagnóstico de HIV quando a gente pensa na possibilidade e qualidade de vida das pessoas que vivem com AIDS. Mas, ainda é individualmente para a pessoa. O impacto de um diagnóstico, desse diagnóstico ainda é muito grande. Então, assim, pensa tu fazer esse exame sozinha. E, assim, como foi bem colocado, esse exame, ele é dito como um exame de triagem. Sim, compra o kit na farmácia que faz em casa. Eu compro como se fosse um teste de gravidez, né? Que é o que a gestão tem comparado muito. Bom, não dá para a gente comparar um teste de gravidez com um teste de AIDS, né? Para mim, essa comparação entre teste de HIV e teste de AIDS não existe, é incomparável. Mas, tu pensa que tu vai fazer o teste de AIDS sozinho. Quais são os serviços que tu vai ter acesso? Vai ter que, de qualquer forma, a dificuldade em acessar o serviço de saúde, ela se mantém. A gente tem muito receio de como vai ser a elaboração desse diagnóstico para as pessoas. Qual é que vai ser a reação das pessoas? As pessoas ainda têm muita informação equivocada ou não conseguem elaborar de forma correta as informações que recebem. E são bombardeadas no dia a dia com muita informação. As medicações, a medicação necessária, ela está chegando até as pessoas? Não, a medicação, ela é disponibilizada gratuitamente. Mas está chegando o necessário? Sim, a gente não tem tido grandes problemas de disponibilização de medicamento, né? O nosso grande problema, os nossos grandes problemas hoje, a gente tem uma rede fragilizada, a gente tem uma rede que não está preparada para atender toda essa demanda, a gente tem serviços que tem um terço dos profissionais que tinham há 10 anos atrás e três, quatro vezes mais pacientes. Como que tu trabalha e tu mantém uma qualidade de serviço? Claro. A gente tem cada vez menos profissionais trabalhando nos serviços de referência, tanto que se fala de centralização para as unidades básicas de saúde. Daí a gente tem um outro problema, que é as unidades básicas estarem preparadas para atender o paciente de AIDS e para acolher o paciente de AIDS. O preconceito ainda é muito grande. O preconceito em relação às pessoas que vivem com AIDS é muito grande. E que políticas que foram garantidas nesses últimos tempos que foram importantes? A gente só teve retrocessos. Nos últimos anos e na última década, a gente vive um período de retrocesso nas políticas públicas de saúde, de um modo geral. A gente não pode ignorar que hoje a gente vive sobre a ameaça de uma bancada fundamentalista, né? Então, as políticas de saúde e as políticas de direitos humanos têm retrocedido e não têm avançado. A gente tem campanhas vetadas, a gente tem material vetado. Então, a gente vem num momento de retrocesso em relação às políticas públicas de saúde. E em relação à AIDS, isso não é diferente. Cada vez mais se trabalha a questão da epidemia de AIDS, desassociada à questão das garantias dos direitos humanos. E isso é totalmente inviável. Se a gente pensar que no início da epidemia, o que a gente fez foi exatamente o contrário, foi aliar a questão dos direitos humanos ao enfrentamento da epidemia de AIDS. Então, essa não é uma epidemia que se combate só no contexto biomédico, ela é uma epidemia que é multifatorial, transversal, e ela precisa, sim, de uma resposta que atenda a essa demanda. Fica aí para se pensar, hein, Carla? Fica aí para se pensar muito. E muito. Por ora, eu te agradeço muito a presença aqui hoje. Até uma próxima. Até uma próxima. E nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com mais entrevistas e informações aqui no Cidadania. Você já pegou a sua cartinha nos Correios para alegrar a vida de uma criança neste Natal? Pois sabe que o Natal dos Correios já está na sua vigésima sexta edição. E neste ano tem algumas mudanças. Acompanhe só neste comentário. A campanha para a Pai Noel dos Correios este ano está fazendo 26 anos. O ano passado nós recebemos algo em torno de 117 mil cartas. Selecionamos dentro dos critérios do projeto 51 mil. E foram efetivamente adotadas 41 mil cartas. O que representou no nosso tráfico postal, no mês do nosso pico operacional, que é dezembro, algo em torno de 82 mil objetos. Porque normalmente as crianças, quando pedem os brinquedos, elas não pedem só para si, elas pedem para si, para o irmão menor, às vezes até para o filho do vizinho. E a sociedade gaúcha recepciona isso de uma forma maravilhosa. Porque atende os pedidos dessas crianças que se encontram, que encontram-se na condição de vulnerabilidade social e que, se não fosse uma campanha como essa, não receberiam nenhuma lembrança no Natal. Então, para que a comunidade participe este ano, é só se dirigir a partir do dia 24, aqui em Porto Alegre, no Memorial do Rio Grande do Sul, onde fica o Espaço Cultural dos Correios. Nós teremos ali um espaço reservado com acomodações necessárias para que as pessoas possam fazer a leitura das cartas e a escolha de uma ou mais cartas que queira adotar, com pedidos de crianças, pedidos de brinquedos, roupas, calçados, material escolar, bicicletas. Enfim, o sonho de toda criança. Então, a sociedade pode estar atendendo essas crianças ali. Nós também estaremos recebendo os presentes na rua Cassiano Nascimento, que fica ali entre o Santander Cultural e o Memorial do Rio Grande do Sul. teremos ali um todo com funcionários recebendo, fazendo a recepção dos presentes para, após fazê-los chegar até a escola ou a creche ou o orfanato que a criança se encontra. Meio ambiente, inovação, geração de renda e emprego são alguns conceitos da teoria da economia azul, baseada no livro homônimo, melhor, do belga Gunther Pauli. A repórter Angélica Coronel conversou com Pauli durante o fórum dos grandes debates realizados na Assembleia Legislativa. E essa entrevista você vai conferir agora. Começando por esse conceito de economia azul, mas eu lhe proporia algo aplicado à nossa situação brasileira, à nossa situação atual. Nós temos o que se está dizendo que é a maior tragédia ambiental do Brasil com esse derramamento de lama em Minas Gerais. Eu não sei se o senhor está bem informado. Como é que se poderia aplicar esse conceito de economia azul justamente para aquelas 55 milhões de metros cúbicos de lama que foram derramados, é possível pensar em aplicar esse conceito nessa situação de tragédia? Sim, porque se não podemos imaginar uma solução, o risco para o povo é muito grande, porque esse derramamento não é o único derramamento que pode acontecer. Há muitos mais. Por isso, temos que mudar o conceito da licença de negócio. Porque essa empresa fica com uma licença para fazer isso. Isso não foi ilegal. Foi ilegal. O problema é o risco. É o risco do povo e não o risco da empresa. Porque a empresa, o acionista da empresa, uma vez que fica a fazer um bancrota, não tem mais responsabilidade. E tudo custa para o povo. Para isso, temos que pensar, não em um sistema mais negativo, mais restritivo, mas mais positivo. E a nossa experiência com as minas no mundo é uma experiência positiva, a condição que o governo pensa fazer uma mudança na licença. Hoje, na China, se você quer montar uma nova mina, você, com todo o lixo, este lama da mina, tudo isso tem que ser convertido em produtos. E é possível fazer isso, aproveitar essa lama? Você pode fazer papel com isso. Papel pedra. Se lama, um papel pedra. É dizer, se você pode fazer papel pedra, que não precisa água, que não precisa celulosa, que pode liberar miles de hectares da floresta, que hoje é uma floresta sem vida, porque a única vida são árvores, esta é uma oportunidade para introduzir no mercado um papel que pode reciclar para sempre. Esta é a oportunidade que se presenta. Mas, uma crise, temos que forçar a indústria a mudar sua forma de conceptualizar seu negócio. O negócio de hoje é um negócio da mina, de ouro. Se você somente pensa em ouro, você não pode imaginar que, com o lixo da sua mina, se pode produzir papel. Papel que não precisa, água não precisa ser lousa. Esse é o conceito da economia azul. Você vai utilizar o que tem disponível localmente, tudo o que você tem disponível, vamos a convertir no produto com valor agregado, com mais valor. O problema central é que a indústria está formada por Harvard, por Getúlio Vargas, por as grandes escolhas do mundo, que exigem que o gerente da empresa tem que focar em um negócio, um solo. Você é mineiro, você é mineiro, você não é papeleiro. Mas se o lixo de você serve para fazer papel, para fazer o dobro do rendimento, mais ganancias, mais ventas, muito mais emprego, porque você não faz. Para cada 100 mil toneladas de pedra triturada da mina, você gera mil empregos. E na transformação desse papel em produtos finais, você gera outros 4 mil empregos. São 5 mil empregos por cada 100 mil toneladas. Uma mina tem milhões de toneladas. São milhos de empregos. Este país, o Brasil, necessita de uma economia nova. Necessita dar um novo impulso à sua economia. E não pode fazê-lo com o sistema do passado. Não pode tentar melhorar o sistema do passado. Tem que mudar o sistema. A lógica do passado da globalização é produzir mais, com mais economia de escala e mais barato, com menos emprego. Essa é a lógica de todo. Esta é uma lógica de quem? Quem inventou um sistema onde tudo o que é bom para você e bom para a natureza é custoso. Eu não sou em contra do capitalismo, estou em contra de um capitalismo louco. É um capitalismo que não tem sentido. O melhor para você e a natureza é custoso. Não. O melhor tem que ser mais barato. Mais barato. Como inventamos uma economia que é para os ricos? O bom é para os ricos. e o mal é para o povo. Não. Este não tem sentido. Mas é a lógica do MBA, do Master do Business, que tem que buscar sempre o preço mais baixo. Competir no mercado global com preços baixos. e por isso vamos ser transgênicos, vamos imponer química, vamos aceitar mineria de tal forma como fazemos, porque queremos que tudo seja mais barato. Este é um erro grave. O carvão foi por muito tempo um grande, é considerado um grande poluidor. A região sofre, eu nasci nessa região, ela sofre com a chuva ácida e as usinas, volta e meia, se tem anúncios de investimentos, mas elas começam a produzir, elas não começam a produzir. Qual seria a maneira de aproveitar esse carvão mineral sem que isso se torne um problema ambiental? É possível explorar isso de uma maneira não poluente? Pois óbvio que é possível. O único ser vivo na terra que faz lixo é o ser humano. Ninguém outro ser vivo na terra é capaz de fazer lixo. Nossos engenheiros pensam sempre em produzir um produto e o resto é lixo. Mas se você tem carvão, você tem geração de eletricidade com carvão, como faz a Eletrobras. O humo que está com SOX, que está com NOX, que está com CO2, você tem que reaproveitar esta contaminação do ar, mas é somente contaminação quando você não aproveita o que tem em você. Qual é o uso mais interessante do lixo contaminante do carvão é a produção de algas, algas de água doce. Se você quer acabar com fome no país, você precisa de uma grande produção de proteína. A proteína de alga é a proteína de melhor qualidade e mais fácil de produzir. Se você tem carvão, você tem calor, você tem água e você tem CO2. Com estes três, você pode produzir algas para alimentação, para nutrição. Esse é o tipo de inovação que precisamos. Não pensar que temos um problema e por isso não podemos hacerlo. Não, não, não. Pensamos em sistema. Anotaria em um ecossistema. Não existe lixo. O resíduo do humo é sempre uma energia, uma nutrição para o outro. O único que ha convertido seus resíduos em lixo é o ser humano. Por ignorância. É por um sistema de gestão que é um sistema do passado. em microescala, como é que cada ser humano, cada habitante do planeta pode se transformar num seguidor da economia azul? É possível isso em pequena escala, numa escala individual? Eu não preciso de seguidores. Não preciso de seguidores. Não sou um guru, não quero de seguidores. O que precisamos é gente que quer ser feliz e saudável. O que precisamos é saber como eu poder ter uma vida, uma vida saudável, uma vida feliz. Eu quero viver felizmente. Esse é o grande reto da sociedade. E isso, precisamos de uma nova forma de pensar. A nova forma de pensar é que meu filho, há três anos, já sabe como cultivar corromelos e o resto do café da sua mãe. Se meu filho pode fazer isso e vocês, vocês já podem cultivar... Você toma café, imagina. Se você tem... Toma muito café. Se você tem café, você tem lixo de café, o resíduo de café. O resíduo de café é extraordinário o sustrato para cultivar corromelos. Eu penso que todos os filhos têm que saber como cultivar corromelos. Corromelos não têm graça, não têm colesterol, tem muita proteína. É um alimento de boa qualidade, mas você pode fazê-lo em sua casa. Se você produz isso em sua casa, você elimina caminhões de transporte ao centro da cidade. Você pode fazer isso mesmo. Se Porto Alegre tem um milhão de habitantes que todos vão cultivar seus próprios corromelos, temos uma mudança fundamental na boa nutrição que precisam dos níveis. Mas os pais, os mais, não vão fazer isso, mas eu quero inspirar os jovens para dizer eu quero isso e vou fazer. Está aí, dado recado interessante, essa entrevista é muito interessante. O Cidadania agora termina por aqui. Tchau para você e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau, tchau.